Orações ao nosso querido preto velho Pai Joaquim de Angola. Oração. Meu bondoso e querido Pai Joaquim, tens sido um amigo de todas as horas em minha vida. Não haverá palavras que consigam nascer do mais íntimo do meu ser que possam expressar o meu sentimento de gratidão pelo que tem feito por mim, por minha família e por meus amigos. Eu te agradeço, Pai amigo, por todos os momentos em que estive sentindo-me abandonado, sem saída, sem forças e, apenas ao elevar o meu pensamento na tua direção senti a intensidade da tua presença, do teu amor e minha alma refrigerar-se com a certeza de que tudo se resolveria. Não consigo meu Pai, lembrar-me de uma única vez que a minha vida não se tenha restaurado após tua intercessão. Venho hoje te pedir que forme um grandioso círculo de proteção, de defesa à minha volta, limpando as formas pensamentos que me possam tirar alegria, que me possam trazer sofrimento limpo à minha mente de qualquer pensamento que possa trazer-me influências negativas que venham prejudicar-me física e espiritualmente. Guia-me pelo caminho reto, ative em meu espírito o fogo divino para aquecer minha alma, para que minhas atitudes sejam dignas do teu amor. Continue a ser o intercessor junto ao Pai Celestial de todas as necessidades que tenho para que a felicidade seja plena em minha vida. Movimente as forças espirituais de cura para que o meu corpo físico seja sempre saudável e para que o meu espírito esteja sempre equilibrado, mantendo-se em um estado vibracional elevado. Pai Joaquim, jamais me abandone, mesmo que eu na minha ignorância, na minha pequenez, na minha vaidade, no meu sentimento de orgulho, de prepotência, possa esquecer o quanto tu tens sido importante nessa minha caminhada terrena. Quando penso o quanto tu amas a humanidade, o quanto tens trabalhado para a felicidade do ser humano, ganho em meu coração a certeza que jamais estarei só. Deus amado, eu agradeço por permitir que esse mensageiro do teu amor continue entre nós. Eu te agradeço, Pai Joaquim, por tua amizade e por teu amor. Eu te agradeço por estar ao meu lado, hoje e sempre. E dou graças a Deus.